A CIDADE NO BRASIL Ela não me ouviu. Foi uma morte limpa. E eu não vou desperdiçar nenhum pedaço dela. Como se chama, Guardião? Talion. Você era o quê? Tenente? Não, na verdade, era capitão. Me enganei. Temos um capitão entre nós. Melhor eu me arrumar, não é? O capitão está vindo. É melhor afiar as espadas, não é? E deixar nossas botas limpas e brilhantes. Me diga, capitão. Alguma vez já caçou um Graug? Um Graug tem o que você me prometeu. Isso. Mas não qualquer Graug. É o maior Graug que eu já vi na vida. Temos que nos preparar. Eu não terei problemas. Fui muito bem treinado. Meu cão, Silver, era bem treinado. Isso antes de ser devorado por um Warg. A caçada não se trata de regras, capitão. Não vamos formar vila e deixar alguém brincar com nossa vida. É uma questão de instinto e de intuição. E, como pode ver, entendo um pouquinho sobre isso. Vou ensinar o básico sobre a caça. Vem comigo. A caçada é uma fera e você precisa aprender a domá-la. Primeira lição ao caçar Karagors. Não morra. Pra que precisamos deles? Pra montar. Uma montaria digna da nossa caçada. Essas feras não se impressionam com quem você é. Pra elas, toda carne tem o mesmo gosto. Depois que sai pra caçar, capitão, você se torna outro homem. Tomara que mude pra melhor, mas nunca se sabe. Quando caçava Wargs, não demorei muito pra entender o comportamento deles. Mas os Karagors, estes são complicados. Demorei quase um ano pra entendê-los. Karagors. Eles odeiam água. Uma vez tentei atravessar um rio montado em um e ele correu pra um penhasco comigo nas costas. É incrível o que eles fazem pra evitar um bom banho. A caçada é minha amante. Linda. Empolgante. Contagiante. E não me enche o saco que nem minha esposa. Enquanto um homem não caça, ele não viveu de verdade, capitão. Até o ar muda. Fica com cheiro de... Vitória. Guardião! Por aqui! Aquele ali me parece ser bem agressivo. Nem tente chegar de mansinho num Karagor. Ele sente o seu cheiro de longe. Tem alguma outra sugestão? Por que não vai lá e se apresenta? Peça uma carona. Quando um Karagor corre, você tem duas opções. Derrubar o desgraçado ou ser pisoteado. E agora? Suba e leve a fera pra passear! Foi mais ou menos o tempo que eu levo pra tomar um. Acho que nasceu pra isso, capitão. Você não se saiu nada mal lá atrás. Onde recebeu seu treinamento, capitão? Fui treinado no Portão Negro. Portão Negro. Lugar legal? Parece deprimente. Vamos achar um Xurox. Agora que tomou a fera, vamos ver se ela luta por você. Falaram que o levava. Estrepar Orques! Um ótimo jeito de alcançar. Aposto que matam mais que você, guardião. Pelo menos. A A A A A A! Derrubem eles no chão! Buscaram a porta. Pelo menos! Perdi a porta. Sorte à sua! Sinto aí! Essa não foi nenhuma! Meio pouco! Derrubo! Viu só, Capitão? Até a criatura mais feroz pode ser usada para fazer o bem. Faz muito tempo que caçam em Nurnen, Anão. Há muitos anos. A Terra era mais viva. Agora um mal se espalhando sobre ela. Como em toda Mordor. Sim. Mas esse mal dá uma apimentada nas caçadas. Você monta um cara, mas sabe atirar de cima dele. Mate os orcas de cima. Deixe-os do chão para mim. O mundo jovem verde o monte E limpa era da lua fronte Isso foi nojento. Vale o dobro. O mundo jovem verde o monte E limpa era da lua fronte Sem peia, pedra e rio Então, a garrafa dava nação Então, de vales, não me deu De fonte nobre, bebeu Espero que não pegue fogo na minha barba Isso sim, foi o bravo de dragão Nada mal, capitão Já aprendeu o básico Agora vamos atrás de mais orcs No próximo acampamento Vai passar pelo teste final Vai enfrentá-los como quiser Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente Precisa pensar rápido Quando enfrentar um Graug Não pode ficar dependendo de mim Caçar exige disciplina Treinar a si mesmo Para enxergar o momento perfeito Sem a ajuda de ninguém Uma vez persegui Uma águia gigante Até um ninho Eu decidi deixar ela em paz Mesmo depois de ter sido Jogado nas pedras lá embaixo Orcs caçadores Vamos caçar os desgraçados Para variar Hora do sangue Estrada construí E já estava um desigual Mais um para mim Não é kaya Não é cerca porque La congregação Estrada convenxim stole Estrada 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 Em Estrada Estrada Não! 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 Algum problema com sua espada? Deixou-o fugir! Bate depressa, antes que eles saibam reforços! Só mentindo que tá aí? Tô órgão está muito quieto. Aconteceu alguma coisa? Vá até ele, Dahlion. Talvez devêssemos rastrear o caçador. Não vou jantar sua carcaça, não! Torv precisa de ajuda. Fica de olho! Corta a perna! Deixa ainda mesmo! Isso! Dá emoção a caçada! Não precisava de nenhuma ajuda. O que montar caraclos tem a ver com matar Grauks? Quantas perguntas, capital. Eu achava que simplesmente seguia ordens. Está testando a minha paciência, Thorin. Preste atenção. E aprenda a respeitar a fé. Vai precisar de força e de tamanho pra enfrentar o poderoso Grauk. Lemeshi, na caçada, respeito se conquista. Vai saber! Talvez ele até te chame de senhor, hein? Tchau! Tchau!